Olá! Se você é fã de filmes de aventura como Indiana Jones ou livros sobre caça ao tesouro, esse vídeo é pra você. Hoje seguiremos as pistas dos achados mais inusitados, feitos por pessoas comuns. Vamos lá! Esse cara está se preparando para navegar, independentemente do clima, afinal em um estreito perto dali ele descobriu algo digno de atenção. Um iate abandonado por alguém. Talvez algum ricaço o tenha abandonado durante uma tempestade do mesmo jeito que nós jogamos fora uma roupa velha. Lá dentro as condições não são muito diferentes das de uma república estudantil. Tinha até cerveja na geladeira. Basta fazer uma faxina e já dá pra fazer uma típica festa em um iate. Agora vamos até a Irlanda para explorar um navio fantasma. Se bem que, por que fantasma? Se ele é real e podemos vê-lo perfeitamente. A história é a seguinte. O navio Mercante MV Alta foi construído em 1976. Em 2018, ele fez uma viagem estranhamente longa para esse tipo de embarcação, durante a qual os motores falharam. A tripulação foi resgatada, o navio foi rebocado, porém desapareceu em algum lugar na região das Bermudas. Depois foi visto algumas vezes aqui e ali. O MV Alta ficou desaparecido por 18 meses antes de ser levado à costa da Irlanda, onde está agora. No entanto, uma tempestade partiu o navio ao meio em março desse ano. O cara com a câmera se chama Jim e ele adora casas abandonadas, mas dessa vez, uma mansão na Austrália o surpreendeu. Debaixo do tapete estava escondida a entrada para um bunker, onde daria para sobreviver a mais de um apocalipse. No interior, tudo foi feito para que toda uma família pudesse ficar aqui por vários meses. Há um banheiro, uma lavanderia, um quarto, uma sala de estar. O Jim contou uns oito cômodos. A casa em si foi construída em 1800, mas os vizinhos disseram que o bunker foi construído depois por um ex-piloto que participou da Segunda Guerra Mundial. Vamos torcer para que tenha sido só um pouco de paranoia causada pelo seu ofício. Vamos agora para o mar de Behrends. Foi aqui que o navio de carga Thomas Donaldson, naufragado por um submarino alemão, afundou apenas alguns meses antes do fim da guerra. O navio estava a uma profundidade de uns 50 a 60 metros, com carros, motores, roupas e armas antiaéreas a bordo. Por enquanto, os mergulhadores conseguiram retirar somente a carga principal. Dois tanques Sherman que irão para museus depois que a ferrugem deles for removida. Esse não é um vagão qualquer, e sim, um trem lendário no qual ocorreu um misterioso assassinato uma vez. Você sabe o nome dele? Sim, é o Expresso do Oriente. Um viajante deu de cara com ele na Bélgica. Antigamente esse era um trem de luxo, mas, hoje em dia, dá para filmar uma versão de terror do livro da Agatha Christie nele. E, por falar na Bélgica, parece que lá é um paraíso para os fãs de veículos retrô. Foi lá que encontraram esse hangar abandonado, dentro do qual se escondia uma frota inteira de carruagens antigas, da mais econômica à mais luxuosa. A coleção pertencia a um barão local, e, a julgar por esses brinquedos, ele era um verdadeiro fã de seu ofício. É até estranho que ninguém tenha dado continuidade a ele. Se carruagens são algo muito fora de moda para você, Tem opções um pouco mais recentes. Segundo o autor do vídeo, ele se deparou com um prédio abandonado que lhe pareceu estranho, e o que ele viu lá dentro acabou sendo realmente fora do comum. Ao que tudo indica, muitos carros estão aqui há mais de 10 anos, o que significa que provavelmente ninguém voltará para buscá-los. Pode escolher o que quiser. Isso foi o que uma dupla de caçadores de tesouros de pai e filho encontrou. Para eles, isso é mais um hobby. Mas dessa vez, o achado em um armazém abandonado acabou sendo muito bom. Havia um monte de dinheiro de diferentes países como China, Canadá e Vietnã, moedas de prata e até uma pesada cruz de ouro com diamantes. E aqui está nosso velho amigo do armazém abandonado, mas com um novo achado, um cofre que deve ter pelo menos uns 150 anos. Apesar disso, ele deu um pouco de trabalho. Veja quantas camadas havia na parede do fundo. Mas valeu a pena. Dentro havia notas de dólares, moedas de prata e ouro, uma caixa com um relógio de ouro chique e, para a sobremesa, um revólver Colt 1851 Navi. Encontrar um cofre, um depósito de carros ou um bunker em seu porão com certeza é legal. Mas que tal a acessão de uma ferrovia? Para vê-la, é preciso descer nove metros. Lá embaixo, é sempre úmido e muito mais frio do que na superfície. Acredita-se que a via foi construída na Guerra Civil e, durante a Lei Seca, havia um bar subterrâneo aqui. Os trilhos eram usados para rolar os barris de cerveja para o armazém. O proprietário diz que sabia da caverna e comprou essa casa assim de propósito. Você conseguiria dormir tranquilamente nela? Olha só quem realmente vive no fundo do mar. Além do Bob Esponja, lá também é possível encontrar o memória. Memórias de guerras passadas. Às vezes, elas são bem raras. Por exemplo, este bombardeiro de mergulho é o Junkers-Ju 87. Existem apenas duas dessas aeronaves, das 5.709 construídas, nos museus de Chicago e Londres. Provavelmente, em breve haverá uma terceira. Esse velhinho, encontrado na costa da Croácia, será retirado da água e restaurado, mesmo com toda essa ferrugem. Temos a sensação de que, literalmente, todos os corpos d'água do mundo estão armados. Essa dupla de amigos, por exemplo, encontrou no fundo de um rio comum um velho rifle com o mecanismo de ação de ferrulho. O primeiro modelo dessa arma foi criado pelo armeiro alemão Dreiss em 1827. O design é simples e confiável, portanto os caras ainda podem usar esse troféu para caçar. Esse hangar só parece ser vigiado, mas na verdade ninguém se importa com ele. O que é estranho, considerando o seu conteúdo. Esta é uma recordista do livro Guinness, uma limusine de 30 metros construída pelo famoso Jay Orberg. Ela foi encontrada no quintal de uma autoescola, em um estado bastante deplorável. Gostamos de acreditar que os caras vão restaurá-la, afinal, seria incrível ver esse colosso nas ruas. A Bélgica definitivamente precisa de alguma reforma dos transportes, porque estamos aqui mais uma vez. Dessa vez estamos em um hangar esquecido por todos, com um monte de caminhões de bombeiros em excelente estado. Várias viaturas, equipamentos abandonados e outras coisas que ainda podem ser úteis. Um vinho madeira, em ótima qualidade e bastante envelhecido. Essa garrafa foi encontrada em 1886. A valiosa coleção foi descoberta por um morador de uma casa em Nova Jersey. Nela, um vinho muito mais antigo, um uísque de meados do século XIX e uma coleção de charutos estavam acumulando poeira. Daria para organizar uma grande noite de pôquer, mas o proprietário decidiu doar todas essas joias para um museu. Se você sempre sonhou em morar na sua própria cidade longe de todas as pessoas, pegue uma pá e vá para a Califórnia. Aqui, debaixo de uma camada de areia, há todo um assentamento escondido. Várias casas com antenas parabólicas e até um ônibus inteiro. Só que o novo dono com certeza terá que aspirar o lugar por vários dias. No entanto, é preciso ter cuidado com as pás. Afinal, você nunca sabe o que a Terra pode esconder. Por exemplo, uma bomba da Segunda Guerra Mundial de meia tonelada. Primeiro, os especialistas a identificaram como uma SC-1000, mas em termos de dimensões, ela precisa ser uma versão mais leve. Mas isso não significa que era menos perigosa para os moradores. O projétil de 2 metros continha 220 quilos de explosivos, por isso foi eliminado com segurança. É difícil dizer se isso é um bom sinal ou não, mas em um dos estados da Índia, os moradores locais encontraram uma carruagem dourada que a tempestade trouxe para a praia. As autoridades acreditam que ela poderia ter vindo de outro país e estar associada a algum tipo de ritual religioso. Seja como for, o proprietário ainda não se identificou. Quem nunca encontrou nada de interessante não precisa se desesperar. Talvez você só precisa ir a um restaurante. Funcionou para esse cara. Uma vez ele estava de férias no litoral e pediu uma porção de moluscos. Dentro de uma concha, ele encontrou uma rara pérola roxa. O Google disse para o sortudo que elas custavam de 600 a 1.600 dólares. Mas a avaliação estimou o valor do achado em mais de 4 mil dólares. Uma boa lembrancinha de férias, não dá para negar. Nessa situação, o Mario só pode fingir que também está surpreso com o achado. Existem opções piores em resorts econômicos. Aqui até parece que eles ainda recebem hóspedes, porém a parte interna do edifício diz o contrário. Estamos no Hotel Royal York, na ilha inglesa de White. O edifício, no estilo Art Deco, foi construído em 1938, mas em 2006, o Royal York foi obrigado a fechar as portas devido à diminuição do fluxo de visitantes. O hotel, seus móveis e outras coisas abandonadas ficaram apodrecendo por muito tempo, mas depois decidiram reconstruir tudo. Agora o prédio é vigiado por câmeras e os muros foram recobertos com um composto escorregadio especial. Então podemos dizer que essa gravação é exclusiva. Nada de extraordinário, somente um submarino amarelo em algum lago pantanoso perto de Moscou. Mas não foi preciso chamar os fuzileiros navais. O submarino feito de compensado era só um item publicitário abandonado. Estamos na China, em seu maior lago de água doce, o Poyang. A profundidade dele costuma chegar a uns 25 metros. Mas nessa temporada, seu fundo ficou quase que completamente exposto e deu aos turistas acesso a uma pitoresca rocha com um templo no topo. Você já foi enganado por uma pedra por 30 anos? Esse cara sim. A pedra menor do seu quintal era falsa. Escondido dentro dela, havia partes de um sistema séptico com filtro de carvão. Não é o achado mais valioso, mas vai saber que outros segredos a casa dele esconde. Hoje já encontramos tudo, amigo. Deixa seu like se você achou o vídeo interessante, conte pra nós sobre suas descobertas nos comentários e até a próxima. Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada. Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que definitivamente valem a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer suas pipocas e divirta-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho